A mídia e a esquerda, basicamente sinônimos, esqueceram da pandemia por um dia para só falar de clima, por conta da cúpula do clima promovido por Joe Biden O intuito era demonizar Bolsonaro e o ministro Ricardo Salles, mas o tiro saiu pela culatra O governo americano considerou construtiva a fala do nosso presidente Que coisa, né? Bom, nada disso acalmou a nossa esquerda, nem a mídia, claro Se Bolsonaro fizesse um discurso de conflito, chamando os globalistas de hipócritas que cá entre nós são A turma esquerdista estaria dizendo que ele é um irresponsável que prejudica o Brasil Como ele fez um discurso apaziguador, chamaram-no de cínico, mentiroso Não importa o que ele diz, ele será sempre atacado e culpado No mais, o que a nossa esquerda clorofila finge não perceber É aquilo que realmente está por trás de tanta preocupação, entre aspas, com a nossa Amazônia Alexandre Garcia resumiu bem Nós precisamos ficar com o pé atrás com uma coisa que um Amazônida chamou de imperialismo ecológico Estão querendo impor que o Brasil seja mais sustentável Mas isso é porque nós somos concorrentes dos Estados Unidos na agropecuária Fazendas aqui, florestas lá, diz um eslogo americano Mas enquanto olhavam para Macron, Biden, Trudeau e seus lindos discursos sobre como salvar o planeta O nosso Supremo Tribunal Federal aprontava mais uma das suas O ex-juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito de um julgamento que não valeu Eis o resumo da ópera bufa O Brasil definitivamente não é para amadores Guso resumiu bem A única coisa que aconteceu de fato no mundo das realidades É que os ministros do STF livraram o ex-presidente ilegalmente Dos processos que estavam travando a sua carreira política E dessa forma o transformaram no seu candidato pessoal A presidência da república Lula solto, processos tendo de recomeçar do zero e com alta chance de prescrição E a campanha para 2022 já segue a todo vapor Assim como o esforço da imprensa em normalizar o corrupto do Foro de São Paulo A cada dia tem alguém forçando muito a barra Para colocar o socialista defensor da ditadura cubana Ladrão do mensalão e petrolão Como um político de centro Hoje foi a vez da Fora de São Paulo citar o ex-ministro Valfrido Mares Guia Alegando que o pobre homem sofre, vejam só, tadinho Preconceito dos empresários Para dar aquela ajudinha na campanha O circo não pode parar E é por isso que vem aí a CPI do Covid Não para focar nos estados e municípios Onde há fartos indícios de desvios Mas sim na suposta omissão do governo federal Lacombe foi direto ao ponto numa coluna da Gazeta A CPI é uma gororoba, é inoportuna, feita por e para oportunistas Seus interesses vêm sempre à frente E o país vai quebrando, afundando em dívidas, em insolvência, em pobreza Mas não é exatamente esse o objetivo da turma do quanto pior, melhor? Não pensem em vocês que diante de tanto descalabro O foco dos nossos liberais apontaria para esse circo todo Não, eles são os próprios palhaços Encarregados de colaborar com a audiência Os PSOL Kids do MBL, João Amoedo do Novo e demais pseudos liberais Mal saíram em defesa da Lava Jato Ou para condenar veementemente o STF nessa pirotecnia Eles estão mais preocupados em se unir ao invasor Stedley do MST Em sua grande obsessão, o impeachment de Bolsonaro E qual o pretexto mesmo? Assim, Bolsonaro é o genocida responsável pelas mortes por Covid no Brasil Só tem uma pequena falha nessa narrativa A realidade Dos nossos vizinhos, por exemplo Uruguai assumiu a liderança em óbitos por habitante E a Argentina vem logo na cola O que a nossa imprensa finge nem saber Mais de 500 mortes em um só dia Para uma população de cerca de 40 milhões Os argentinos já se arrependeram de ter eleito um poste socialista, aliás A aprovação do governo caiu ao seu nível mais baixo Faltam vacinas, liberdade e comida Comida na mesa do povo Mas é para transformar o Brasil na Argentina Que toda a nossa esquerda se mobiliza Contando com a cumplicidade de boa parte da imprensa E a inestimável ajuda dos nossos liberais Sem falar dos companheiros supremos, claro O Brasil não é para amadores, sim E, pelo visto, não querem que seja também Para pessoas minimamente decentes E, pelo visto, não querem que seja também